Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre uma complicação da bariátrica que chama hérnia interna, é um nome popular, outro nome popular é o nonatripa, só que o nome certo chama hérnia de petersen, é uma complicação da bariátrica que normalmente acontece meses depois, ou até mesmo anos depois da cirurgia bariátrica, e ela é exclusiva de pacientes que fizeram bypass, como é uma torção do intestino, no bypass é a cirurgia bariátrica que a gente opera estômago e intestino, então o paciente bypass pode desenvolver a hérnia, e é raro, tá gente? Não tem que estar preocupado com quem é paciente bypass, é menos de 2% dos pacientes vão ter, e já os pacientes que fizeram a técnica do sleeve, eles não vão ter nunca hérnia interna, eu tô falando isso porque eu tive um paciente agora aqui, que descobriu num paciente amigo que teve hérnia interna lá uns meses atrás, e ela tava preocupada e ela fez o sleeve, eu falei, esquece, você não vai ter nunca, tá? Mas mesmo quando acontece essa torção intestinal, na grande maioria das vezes isso não é uma torção muito grave, porque o paciente passa mal e ele entra em contato com o seu médico, é isso que eu falo da importância aqui, da relação médico-paciente, né? Os pacientes que passarem mal, ativarem dor e algum sintoma, ou vêm atrás do médico ou no hospital, porque o diagnóstico precoce, você entra por vídeo, nos mesmos buracos, distorce o intestino e dá um pontinho no espaço que essa hérnia passa, tá? Eu, como faço muito bypass também, toda a minha cirurgia de bypass, durante a cirurgia eu já faço o fechamento desse buraco, prevenindo uma hérnia, então como se eu estivesse tratando, fazendo uma prevenção de uma futura complicação, por isso que a complicação é bem rara, mas não tem o que preocupar, é completamente corrigido.